Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Lau do Léo. Queridos, vamos falar hoje de emoções, administração, controle das emoções dentro do teu casamento neste período de quarentena. Querido, nós temos recebido aí vários problemas, né? Vários problemas que os casais têm enfrentado em relação à convivência debaixo do mesmo teto. E infelizmente esse período aí de quarentena tem, olha, despertado muitos sentimentos, feito com que as pessoas respirem fundo, né? Para poderem ter uma boa convivência, mas está difícil. E a gente tem percebido nesses bate-papos do pessoal que entra através do nosso YouTube, através do Instagram, através do WhatsApp, em que infelizmente eles têm percebido os sentimentos que estão sendo manifestados pelo seu cônjuge ou até outras ações que eles nunca viram em todo momento de casamento e está sendo colocado agora em prova aí, está colocando isso para fora nesse período de confinamento. Na verdade, esses sentimentos, eles sempre existiram dentro da pessoa. Ah, não, meu marido passou a ser mais bruto agora nesse momento de quarentena. Meu marido passou a ser egoísta. Meu marido passou a ser, sei lá o quê, preguiçoso. Na verdade, ele sempre foi egoísta, ele sempre teve esse tipo de sentimento e é agora, em função dessa quarentena, desse confinamento, que isso está sendo colocado para fora. E infelizmente, esse controle das emoções, ele passa a ser mais difícil porque as pessoas não estão fazendo questão de se controlarem dentro de casa. Infelizmente, essa falta de tolerância, de paciência que muitos casais estão vivendo estão fazendo com que eles se desequilibrem dentro de casa. E não é por acaso que a quantidade de violência dentro do lar, de atos que infelizmente se caracterizam como uma violência, não necessariamente atos físicos, mas todo o desrespeito que está acontecendo dentro de casa e está acontecendo em função dessa quarentena. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para viver em confinamento. Então, quando você passa a viver algo que não é normal, eu, por exemplo, nunca me lembro de ter passado nenhum momento de quarentena ou do que a gente tem vivido agora. E isso está fazendo com que eu tenha um trabalho interno, sabendo realmente aquilo que deve ser dito na hora certa, aquilo que deve ser falado e manifesto na hora certa, para que eu não venha a agredir o meu confinamento. E, infelizmente, essa falta de paciência, de convivência saudável está prejudicando muitos casamentos. É muito importante agora você aproveitar essa fase para você gerar um autoconhecimento, tanto de você mesmo, quanto tentar conhecer o outro um pouco melhor. Nessa questão de eu posso ou eu não posso, a individualidade, os espaços, antes a gente tinha aquele distanciamento, você podia se deslocar, ir para um outro lugar, fazer outros afazeres, ocupar sua cabeça com outras coisas, e você voltava e ficava um tempo mais curto, um tempo mais limitado. Hoje o tempo é praticamente integral dentro de casa. Então, o que está havendo também, que a gente tem percebido, é a falta de respeito dos espaços. É a falta de respeito no momento em que eu preciso de mim mesmo, eu preciso de um cantinho para mim, de um momento para mim, e o outro, um momento para o outro. E a gente tem se invadido nesses, um atropelando o outro, um querendo falar mais que o outro, um querendo ter mais razão que o outro. Então, assim, vocês precisam achar, na verdade, uma coisa muito importante chamada equilíbrio. Às vezes a gente tem a falta do equilíbrio, saber medir o momento em que falar, de que forma falar. Na verdade, isso já é uma rotina que deveria já estar sendo feita. Mas, de repente, agora que na quarentena, vocês se tocaram que isso não tem sido exercido. Então, é o momento de controlar as emoções, controlar os impulsos, principalmente a questão da impossividade. Uma das coisas que a gente tem percebido é que, por causa de uma série de problemas externos, até excesso de mídia que tem enchido a nossa cabeça com tanta coisa de doença, de morte, o negócio está tão enlouquecido na mídia, que, às vezes, a gente absorve tanta aquela negatividade e a gente acaba anulando as coisas boas que podem estar acontecendo, como mais tempo para a gente poder bater papo, tirar aquele jogo empoeirado de dentro do armário, voltar a brincar de forca, não sei se ainda é o tempo de vocês. Nossa! Enfim. Daqui a pouco ela vai falar de um estope. Ah, é verdade. Também é muito bom. Eu gostava de brincar na escola. Meu Deus, não fala isso. Então, começar a desenterrar essas coisas legais para terem momentos legais. Então, o que está faltando é segurar o impulso das emoções, é não deixar aquilo que vem na boca sair e acabou. Lembrando que quem fala, esquece. Quem recebe, decora. E é exatamente esse decorar, esse guardar. A gente costuma dizer que a palavra dita, ela não retorna novamente. Então, queridos, muito cuidado. Muito cuidado. Tenha essa inteligência emocional dentro do seu relacionamento. Eu sei. É difícil. Teve um casal falando, rapaz, mas eu já falei com ela umas quatro, cinco vezes a mesma coisa. Continue falando. Uma hora, isso vai entrar no subconsciente, ela vai assimilar isso e vai parar de fazer isso que é problema. Mas é importante também você analisar, já que você falou uma, duas, três, quatro, cinco, se você está realmente falando da forma certa. Porque, às vezes, eu me comunico, mas eu estou falando aramaico, ao invés de estar falando língua portuguesa. Então, você diz, ah, mas só se eu desenhar. Não, às vezes, está nem desenhando, não entende. Porque, às vezes, a sua agressividade na forma de falar não está gerando na outra pessoa o apoio que você quer. Então, cuidado na forma também que se fala. Não adianta eu falar, ah, existem uma grande diferença. Eu falar, por favor, você pode pegar água para mim? Eu falo, oh, fulana, pega água aí. Não sou tua escrava. Né? Meu Deus. Infelizmente, a gente precisa ter esse domínio próprio. Hum, domínio próprio. Essa é a palavra. A gente, indiferente de vocês que é cristão ou não, esse domínio próprio, que aí eu vou colocar como similar ali o equilíbrio, precisa existir nesse momento de confinamento. Não tem essa de que, ah, eu vou para a casa do meu avô, da minha avó, da minha mãe. Não vai, não. Porque se você for para lá, você vai matar ele. Não, se essa pessoa tiver convívio. É, ou pegar no meio do caminho até chegar lá. É, não vai, que é para proteger a saúde deles, tá? Tem que resolver teus problemas dentro da tua casa. Porque daqui a pouco essa quarentena está passando e vocês vão continuar o mesmo convívio que sempre tiveram depois que se casaram. Então, assim, por que não resolver agora? O que precisa é ter um olho no olho, uma conversa franca, definitiva, para que aquilo que é problema hoje dentro do seu relacionamento, revelado aí em função, não criado, mas revelado através da quarentena, seja resolvido em teu relacionamento em nome de Jesus. Se você precisar de outras dicas, aprofundar nesse assunto, entre em contato através do nosso WhatsApp, tem o número de contato aí na descrição do vídeo, ou através do Instagram, também tem o nosso contato e será um prazer poder ajudar você neste momento de quarentena. E querendo fazer perguntas para a gente, é só nos registrar lá que a gente vai ter o prazer de fazer um outro videozinho para responder. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu convívio, o teu relacionamento e que te dê muita sabedoria, tanto para você homem, como para você mulher, que vocês possam passar por esse momento juntos, amigos e muito mais juntos do que antes, em nome de Jesus. Fiquem na paz, até! Beijo, tchau!